Música Foi no porto onde nasci Viverei depois de morto Entre fantasmas amigos Que não sabem de outro porto Cidade, pedra e nevoeiro Onde o medo arrisca pouco Quem escolhe cá nascer Ou é gênio, é um louco E o milhafre de asa ferida Que alguém um dia cantou Logo que pousou Só metade Da mim parte Fica cá a outra metade Clérigos da minha vida Aliados todos nós Respiro o ar Cidade da Ribeira E vou namorar à Foz Música Tenho o coração na boca Nos olhos melancolia Cicatrizes no falar Nortadas de rebeldia Música Cidade porto Música 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 Se eu tiver de partir De deixar esta cidade Música Só metade Só metade de mim parte Fica cá a outra metade Só metade de mim parte Fica cá a outra metade Fica cá a outra me ствore de mim parte